Um dos assuntos mais populares dentro do mundo do SEO são, sem sombras de dúvidas, backlinks. Muita gente que tá iniciando só fala de backlinks, 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 backlinks. Mas agora, você sabe por que os backlinks ajudam o seu site a posicionar? Muita gente tem essa dúvida, não sabe exatamente por que elas precisam de backlinks. No vídeo de hoje você vai ver em detalhes por que o seu site precisa de backlinks pra conseguir chegar no topo da primeira página do Google. Antes de continuar com esse vídeo, eu tenho um recado muito importante pra você. Nos próximos dias eu vou fazer um evento 100% online e 100% gratuito que vai te ensinar a faturar de 1.500 a 5.000 reais por mês utilizando técnicas de SEO. E pra você poder participar, tudo o que você precisa fazer é clicar no primeiro link aqui da descrição. Você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp onde eu vou passar todas as informações desse evento. Eu te espero lá. Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno Medeiros e aqui eu compartilho os mais de 10 anos que eu tenho experiência no mercado de SEO. Eu já produzi mais de 300 vídeos pra esse canal, todos eles com o objetivo único e exclusivo de te ajudar a chegar na primeira página do Google. E hoje a gente vai falar em detalhe sobre esse assunto que é muito popular dentro do mercado. Afinal, por que você precisa de backlinks? Bom, os backlinks são extremamente providenciais para o posicionamento orgânico no Google. Isso porque ele trabalha em dois fatores diferentes. O primeiro ponto, que é, na minha visão, o mais importante para sites novos, é que ele ajuda na indexabilidade. Mas Bruno, o que é a indexabilidade e como tudo isso funciona? Bom, eu vou te mostrar aqui na prática como que funciona a indexabilidade. Então, indexabilidade é a habilidade que o Google tem de encontrar sites. Então, quando você cria uma página, ele não necessariamente, ele consegue saber que aquela página foi criada. O Google, ele não é a internet, diferente do que muitos pensam. Ele é apenas um site. Ele precisa de catalogar todos os outros sites. E essa tarefa, ela é feita de forma semi-automática, através de um dispositivo que é chamado de Cowler. Se você procurar por mais informações aí, você vai encontrar. É um robozinho do Google que faz a leitura das páginas na internet. Porém, ao mesmo tempo que ele faz essa leitura, ele tem uma grande dificuldade de conseguir encontrar novos sites. Afinal, bilhões de páginas são criadas todos os dias na internet. E fica muito difícil dele conseguir encontrar todas elas. E é por isso que a gente vai utilizar backlinks. Os backlinks, eles são nada mais nada menos do que apontamentos de determinados sites para outros. Eu fiz esse desenho aqui, que vai te ajudar a entender com mais facilidade. Imagine que exista uma grande rede, na verdade, existe essa grande rede de páginas. Então, o Crawler do Google, esse robozinho do Google, ele vai fazer a leitura de todas as páginas. Quanto mais ligações, como está aqui no desenho, existir dentro dessa página, Mais facilmente, ele vai conseguir encontrar, para ele fazer o primeiro trabalho dele, encontrar a sua página e ler o conteúdo. Para entender se aquele conteúdo, ele está dentro das normas do algoritmo. Então, antes de você se preocupar com... Ah, será que o meu texto está otimizado? Será que eu utilizei a quantidade de palavras exatas aqui? Será que está tudo ok? Você tem que se preocupar se o Google vai conseguir encontrar esta página. Porque não adianta nada você fazer todo o trabalho de otimização, colocar o melhor conteúdo possível, E o Google não encontrar essa página. Então, a gente tem que se preocupar com isso. E é nessa etapa que os backlinks ajudam. Por quê? Quando você tem backlinks apontando para você de sites que têm autoridade, Esses sites que já são reconhecidos pelo Google, você vai receber mais visitas do tal Crawler. Por exemplo, imagina que você tem um site A que tenha muita autoridade que está apontando para você. Esse site A, por ele ter mais autoridade, ele tem mais reconhecimento do Google. E ele recebe essa visita com mais frequência. Porque ele é um site que o Google fala, Bom, esse cara aqui, ele já tem um histórico bom aqui comigo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou prestar mais atenção no que ele está publicando. E nessa de prestar mais atenção no que ele está publicando, Ele encontra um apontamento para você, que é o site B. Que ele ainda não tem o conhecimento desse site B, que é o seu site. E ele vai falar assim, Bom, quem é esse site B? Eu não conheço ele. Mas se o site A, que é um cara que eu já conheço, está falando dele, Alguma coisa ali deve ter. Quanto mais forte for esse link, melhor será o seu posicionamento orgânico. Porque vão acontecer duas coisas. A primeira é, ele realmente visitar aqui o site para poder checar o que tem aqui dentro do site B, Que no caso é o seu site, a sua página. Ou ele pode falar assim, Cara, se o site A, que é um cara que eu conheço muito, está falando do site B, Eu não quero nem ir lá no site B para poder ver se ele é bom. Eu já confio, diretamente. Eu vou posicionar esse cara, porque ele está recebendo um apontamento muito forte. Ele está com uma indicação muito forte. Imagina o seguinte, antes de eu te falar, imagina o seguinte, faz o seguinte, cara. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. E só essas dicas que eu já passei aqui, já vão te poupar muito tempo. E afinal, a gente tem dois vídeos todos os dias sendo publicados aqui no canal. Então é muita informação de SEO para te ajudar a chegar na primeira página. Então clica aqui e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Imagina que, cara, Neymar, Neymar, publicou lá no seu Instagram, fez um vídeo falando assim, Ó, esse menino aqui, ó, de 12 anos é a nova promessa do futebol brasileiro. É o próximo camisa 10 da seleção. Aí daqui a pouco vem o Pelé e fala, ó, esse menino aqui é a próxima promessa. Aí vem o Ronaldo Fenômeno e fala, esse menino aqui é a próxima promessa. Aí vem o Ronaldinho Gaúcho, esse menino aqui é a próxima promessa. Cara, eu tenho certeza absoluta que todo mundo que vê esses relatos desses ídolos, desses craques, falando dessa nova promessa, eles não vão nem querer saber quem é esse jogador. Só vai falar assim, não, ele vai ser o melhor do mundo. Por quê? Porque olha só quem está falando dele. Os melhores do mundo estão falando que ele vai ser bom. Então quem sou eu para discordar? Então é basicamente isso que o Google faz. Então, sem esses dois pontos, você vai receber mais as visitas. E se esses links forem muito quentes, de muita autoridade, você ignora essa etapa e vai direto para o topo, porque ele vai simplesmente entender que aquele site que está sendo referenciado, ele é muito bom por ele ter conseguido links de muita qualidade. Beleza? Então é assim que os backlinks vão te ajudar a chegar na primeira página. E é por isso que você precisa, porque senão não adianta. Você pode produzir toneladas de conteúdo que você nem sequer ser encontrado pelo Google, que é a primeira etapa do nosso processo. Ser encontrado, que se chama o processo de indexabilidade, que é quando ele cataloga a sua página dentro do portfólio de palavras do próprio buscador, do Google. Então a partir daquele momento que o crawler visita o seu site, você passa a ser catalogado, você passa a fazer parte do hall de páginas que o Google vai apresentar para determinados termos. Então é muito importante que você tenha backlinks nos sites novos, porque eles vão te ajudar nesse ponto. Aumentar a sua indexabilidade e fazer você ser encontrado com mais facilidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, como eu já disse, todo dia tem vídeo novo. E eu não quero que você perca nenhuma novidade que pode te ajudar a chegar na primeira página do Google. Então se inscreve aqui e ative as notificações. Um forte abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto